Fala povo bonito, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom pessoal trazendo aqui pro canal mais um vídeo de reaction E a gente vai reagir aí ao último vídeo do Drop dessa semana Que foi Genkidama, Lucas ART, Gabriel Rodrigues e DK47 Produção Gustavs Stradzins, eu acho que é isso, não sei, Stradzins, não sei assim Enfim, curti pra caramba os últimos vídeos que a gente reagiu aqui do Drop Então vamos ver como que tá isso aqui Genkidama seria uma referência, acredito, a Dragon Ball Acredito, não, certeza que é a Dragon Ball Mas talvez seja algo autoral deles também, como eles gostam de fazer também Então vamos ver como é que vai ficar, quer dizer, todas as músicas são autorais Mas eu digo assim, algo relacionado com semelhanças como foi a do Scannur Com semelhanças com o personagem, mas contando alguma história por trás E eu curti pra caramba dos últimos vídeos Então vamos ver como que tá isso aqui, estou ansioso pra poder ver E como de costume, pessoal, aqui no começo do vídeo eu peço pra vocês deixarem o like aqui embaixo Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo com a galera que vocês sabem curtir esse tipo de conteúdo A gente tá uma meta de a gente chegar a 2k de inscritos Então fortalece a gente deixando o seu like, compartilhando, se inscrevendo Comentando aqui embaixo o que vocês querem que eu traga pra reagir Que isso ajuda demais, isso motiva muito a gente a continuar gravando e trazendo conteúdo aqui pra vocês Bom, vamos lá, sem mais delonga, bora preparar o vídeo aqui E em 3, 2, 1, peraí, falhou 3, 2, 1, peraí Aí, não vai deixar de ouvir os 7 minutos no Spotify e nas outras plataformas digitais, hein É óbvio que não, óbvio É isso mesmo, é uma música mix Com a referência deles, né Gostei da referência Ô, bravo, gostei da vibe Vou dar-se sua fama Quantas vidas você salva essa semana Gang, gang, dama Gang, dama É normal se sentir pra baixo Às vezes passa pra cá, se é a mente dos deuses A vida é igual torneio E essa plateia quer saber onde cê veio Sou banhar, é bailão na meikusa e tá em flash Eu sou um alvadão, olhei cqm na minha testa Saiadinha está em choque Meu ponto é o golpe, nóis Fica perto da morte E volta mais forte Eu podia só pegar o meu dinheiro Me solar e dizer que eu quero que o mundo se dane Mas eu não posso viver na minha ilhazinha Como se o mundo não existisse igual o mestre Kame Eu não sou desse planeta Que louca referência e que top a mensagem Agora a terra é nossa e mas ninguém pisa Eu que sou o imperador tem que avisar pro Fisa Abou uma vez jogando e tirando a camisa Ela tá doidando pra me chamar de vedita Esse até parece papo reto É que eu não dou moral pra inser É, dá pra ver uma referência Não tem relevância Esse ódio de onde ele vem eu não entendo, eu juro E eles dizem que isso é rap de criança Ótimo, as crianças são o futuro Eu te avisei que comi do fruto proibido Não ia passar sua fome Quem vai nos destruir Androids ou iPhones Reparem suas mãos Nós vamos partir Só temos sete minutos Até o planeta explodir Cátuas voando no espaço Por isso eu e meus irmãos Nós somos astros Então respeita a minha história Foi um longo caminho pra chegar até aqui Esse brilho não é de joia O que cega seus olhos é o brilho do meu ki Nunca mais eu vou baixar minha cabeça Tô lutando pra ter a vida que eu mereço Se eu morrer eu sei que vou virar estrela E mesmo sem espera eu vou realizar meu desejo Saiba, man, que todo mundo tem Que tem um motivo pra lutar O fogo da vontade de viver dentro de você Não vou deixar apagar Chama-me a vontade de vencer Nossa, que bacana, mano Caramba Que mimado eu vou te transformar em meme Pra acabar com o mimimi Eles falam que o D.K. fez esse rap Pra as crianças ainda bem Porque as crianças é o futuro amanhã Pra quando eles votar no cometer A ignorância de querer salvar o mundo Elegendo o estesatã Tipo, baby, tem roda Somos Goku e Vegeta Sangue fria igual um Freeza Assassino igual o Freeza Nunca bom, tô no combate Quanto inimigo respira Eu sou o Tranks do futuro Te amassando com minha gima Corte do jaca, safadinho Cabelo louro, sayajin Se tu entrar no meu caminho Vai ver o Deus da destruição Tô explodindo a cabeça desses falsos MCs Pra juntar os seus pedaços Caralho, que flow sinistro, mano Mano, não dá Não tem como tirar o olho daqui Mano, não dá Caralho, meu irmão Caralho, agora que eu peguei Agora que eu Deu acordo que no fundinho É o Goku fazendo a Gink Dama Nossa, que vacilo Deus é mais, Jesus abençoa Nossa, foco Curti pra caramba a música Ficou muito louco o som Curti demais mesmo Ficou muito bom, como sempre Parabéns aos 7 minutos Mais um drop perfeito que eles fizeram Gostei que nesse drop aqui Eles colocaram duas músicas Não diretamente relacionadas ao anime Mas fazendo referências Que foram do Scanner E agora essa Gink Dama Ficou bem da hora mesmo Curti pra caramba Gostei da mensagem passada Por trás desses sons Então, tanto quanto do Scanner Quanto esse aqui Tem uma mensagem muito bonita Por trás Então é interessante Pegar aquilo ali Como base Como uma motivação Para você usar isso Para a própria vida Para a sua vida Enfim Enfim, a mensagem que foi passada Eu achei muito da hora Então eu curti pra caramba Isso nesse vídeo De 7 minutos Então, curti mesmo Ficou muito bom esse vídeo E pessoal, como de costume Aqui no final do vídeo Eu peço pra vocês Deixarem um like aqui embaixo Se inscrevam no canal E peço pra vocês Deixarem no campo de comentários Sugestões de vídeos Que vocês querem que eu traga Pra reagir aqui no canal Pode ser canais Vídeos Enfim O que vocês querem que eu traga Pra reagir aqui no canal Eu vou ficando por aqui A gente se vê no próximo vídeo Até